Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje, a gente vai dar uma olhadinha rápida no filme do Bumblebee pra saber se ele é bom mesmo e também vai aproveitar e ver a história do herói, que é muito legal. Ficou curioso? Então, bora comigo! E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui e já deixa aquele like feupudo, porque só assim você ajuda a fortalecer o Coleção em Ação Show cada vez mais. Olha, o filme do Bumblebee estreia hoje, dia 25, na terça-feira de Natal. Só que eu acabei indo conferir na pré-estreia, só pra poder trazer pra você aqui a minha impressão a respeito do filme. E confesso que eu tinha ido com o pé um pouco atrás. Porque a gente sabe, né? Os filmes do Michael Bay lá dos Transformers até começaram bem, algumas pessoas já não gostavam desde o começo, outras aprenderam a ser fãs, mas mesmo assim os filmes foram piorando em termos de qualidade com o passar dos tempos. E eu confesso que esses últimos, pra mim, foi só explosão e história nenhuma. Então eu acabei ficando com o pé um pouco atrás quando falaram nessa história do Bumblebee. Mas quando eu vi o trailer do filme, eu comecei a acreditar que isso podia dar certo. Olha, e sem muitos spoilers, dá pra dizer que os primeiros minutos do filme com Optimus Prime, Soundwave e o Shockwave, são tudo que qualquer fã da série G1, da série clássica, queria e rezava pra acontecer até hoje no cinema. São simplesmente demais e só eles já valem o ingresso pra assistir o filme. E eu vou dizer uma coisa, não é só o começo do filme que é bom. Quando o Bumblebee acaba vindo pra Terra, parando nos anos 80, é tudo que a gente queria. O diretor Travis Knight, que é meio desconhecido, fez um filme muito show, muito bem caracterizado no que se fala a respeito dos anos 80. Parece até que a gente tá assistindo um daqueles filmes de aventura, com toques de comédia, que a gente costumava ver lá nos anos 80, na sessão da tarde, quando ela prestava, né? O filme tá muito bem caracterizado. E quando chega realmente na trilha sonora, é aí que a coisa fica bonita demais. Tem cada música ali que é um verdadeiro flashback. E eu vou dizer uma coisa, o filme tem muito coração. É muito legal a gente ver a parceria, né? Quando o Bumblebee chega aqui na Terra, a parceria entre ele e a Charlie, vivida pela Haley Stanfield. É de fazer a amizade do Bumblebee com o Sunwich Week, vivido lá pelo Shia LaBeouf, passar vergonha. É muito legal ver a interação dos dois, o jeito que eles vão evoluindo como personagens ao longo dos filmes. Coisa que, infelizmente, o Michael Bay não deixava muito acontecer nos filmes dele, né? Ele priorizava mais as lutas frenéticas entre os robôs, aquele monte de explosão, aquela coisa muito louca, que só foi aumentando com o passar dos filmes. E a história do filme, ela é bem fechadinha. É um blockbuster bem honesto, né? Tem uma história muito consistente. Não é aquele filme que é medíocre, praticamente 75% do tempo. E chega no final, entrega pra gente um plot twist muito louco, pra gente achar que viu um filme bom, não. Ele é um filme com uma história, realmente, que não tem muitas surpresas, mas que é bem legal na proposta dele. E talvez até aí é que se esconda o verdadeiro charme do filme. Esse alívio que o filme traz pra gente dentro da franquia dos Transformers. A gente também tem o John Cena ali, que até surpreende como um vilão, né? É mais um dos vilões dos filmes dos Transformers, que não tem nada demais, mas também não deixa a desejar. Então o John Cena tá ali pra cumprir tabela, e na verdade, a história que vale a pena mesmo é entre a Charlie e o Bumblebee. Mas assim, calma que o filme não é nenhuma comédia romântica dos anos 80. Ainda é um filme dos Transformers, tem muita explosão, tem muita luta, só que de um jeito bem menos esquizofrênico. A câmera treme bem menos, e dessa vez a gente consegue ver realmente o aço se contorcendo e os robôs lutando. Ficou muito legal. Enfim, corre pro cinema, né? Depois de assistir o programa aqui, obviamente, tá estreando hoje, corre pro cinema, porque o filme tá muito bom. E eu arrisco dizer que talvez seja o melhor filme dos Transformers já feito, e aquele filme que vem pra fazer justiça pra quem realmente gostava dos Transformers clássicos. E pra você ir pro cinema com todas as informações possíveis a respeito do Bumblebee, que é o protagonista do filme, o Coleção em Ação Show, criou um dossiê bem legal do personagem pra você. O Bumblebee, com certeza, é um dos personagens mais queridos da franquia dos Transformers. Por ele ser menorzinho, e ter aquele ar meio simpático, né? Ele acaba fazendo um link com os humanos, seja nos filmes, seja nos quadrinhos, ou mesmo nos desenhos. E segundo os quadrinhos da Marvel, lá dos anos 80, que são canônicos, o Bumblebee é um guerreiro de Cybertron que tem aproximadamente 4 milhões de anos. Ele é um guerreiro bem jovem, mas que pela sua valentia e também pelo tamanho dele, acaba servindo como uma espécie de espião pra guarda de elite do Optimus Prime na luta dos Autobots contra os Decepticons. Aliás, durante as guerras de Cybertron, o Bumblebee acabou levado à patente de tenente, graças à bravura dele e também à lealdade que ele tinha pros Autobots. E vocês sabiam que entre filmes, séries, games e quadrinhos, o Bumblebee já teve mais de 25 versões diferentes, sempre mantendo aquele espírito guerreiro, a cor amarela e quase sempre sendo retratado como um fusquinha. Isso só mudou quando ele foi transformado em um Camaro na versão cinematográfica do Michael Bay. E mesmo nas séries Beast War e Beast Machine, onde o Bumblebee não apareceu, ele tinha o equivalente dele. E quando as séries foram ao ar, entre 1996 e o ano 2000, Cheetor fazia às vezes do amarelinho enfesado. E nos quadrinhos não podia ser diferente, o Bumblebee sempre foi um dos protagonistas, seja na série clássica da Marvel ou na continuação direta, quando as histórias passaram pra Devil's Due. E foi inclusive nessa fase da Devil's Due, durante um crossover com os G.I. Joes, os nossos comandos em ação, que o Bumblebee acabou morrendo enquanto enfrentava uma versão turbinada do vilão Serpentor. E ele permaneceu morto por vários anos, mas graças a Deus a Hasbro acabou fechando um acordo com a IDW, quando criou o Hasbroverse e trouxe o nosso robozinho amarelo de volta. E o Bumblebee seguiu lutando lado a lado, do Ron, do Mask, dos G.I. Joes e até mesmo ao lado dos Visionários. Aliás, vou dizer uma coisa, a IDW tem feito um trabalho muito legal com essas séries dos anos 80, juntando todas elas no mesmo universo. É uma pena que a Panini não tenha trazido ainda essas séries pro Brasil. Eu digo ainda, porque a esperança é sempre a última que morre. Agora, se as versões em desenho, cinema e quadrinhos a gente pode contar do Bumblebee, quando a gente fala de action figures, esse número se torna quase incontável. Mas é claro que com certeza a gente pode destacar a versão G1 lançada aqui no Brasil, pela Estrela, lá em 1985, reproduzindo o sucesso que a Hasbro já tinha causado lá nos Estados Unidos, quando lançou a linha em 1984. Junto com os quadrinhos da Marvel e o desenho animado produzido também pela Marvel, além da Toei e da Sunball Productions. O que pouca gente sabe é que os Transformers só foram lançados porque a Hasbro tinha um acordo com a Takara e acabou pegando os moldes que a Takara usava nas linhas Diaclone, pra ser mais preciso nos Carobots, e na linha Micro Change da Microman. Só que enquanto o Optimus Prime e os Grandalhões vieram diretamente da primeira linha, Bubblebee veio da segunda, já que ele era um minibot. Pois é, uma salada mista que a Estrela ajudou a aumentar ainda mais, tudo porque ela não podia usar o nome dos Autobots e nem o nome dos Decepticons, e muito menos utilizar o símbolo dos Transformers, num daqueles acordos muito loucos que só os anos 80 podiam proporcionar. E como o desenho demorou a chegar aqui, a Estrela ainda engrossou o caldo com os Saltmans, os Bat-Robôs e os Electrics. E a Estrela ainda proporcionou pra gente algumas cores variantes do Bubblebee, como o vermelho, o prata e o azul. E pra deixar a coisa mais complicada ainda, o Bubblebee era chamado de furão aqui nos quadrinhos nacionais. Quer dizer, uma confusão muito louca, tanto da Estrela quanto da Abril, que só deixavam a gente ainda mais confuso. Quer dizer, confusos também não, porque naquela época a gente só queria saber de transformar os robozinhos em carros, e vice-versa, e assistiu o desenho. Mas diz aí, essa história da Estrela com os Transformers, rende um programa à parte, fala aí. E olha como o mundo dá voltas. Essa bizarrice toda, deu aos brinquedos da Estrela, da linha dos Transformers, um ar de cult. E hoje eles são disputados por colecionadores do mundo todo. E a Hasbro, que não é boba nem nada, vendo que eles realmente são cults hoje em dia, e também pra ajeitar a bagunça que foi criada ao longo dos anos, acabou transformando esses Transformers genéricos em Transformers oficiais, na série Transformers Animated. Pois é pessoal, essas são só algumas curiosidades a respeito do Bubble Bee, um dos Transformers preferidos de todos, inclusive meu. Então se você gostou, não esquece de deixar aí nos comentários, porque desse jeito, a gente pode fazer outros programas com os Transformers, que eu garanto, rende muita coisa. Então se você gostou, deixa aquele like feupudo, e eu vou deixando por aqui o meu abraço, e dizendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu! E aí